É um desafio e tenho certeza que cada um dos membros escolhidos aí são pessoas altamente qualificadas, algumas com vários mandatos e não tenho dúvida que nós apresentaremos um bom trabalho para a sociedade, principalmente reapresentando ao governador atual eleito a lei catarinense de inclusão, que é um estudo feito já de uma maneira multidisciplinar e de parte a parte, tanto do setor privado como do setor público, das entidades governamentais, não governamentais, enfim, tem muita coisa boa para se fazer e exigir também de quem de direito a participação, inclusive do cidadão comum.